Obrigado Nossa, eu não consigo, tá amigo? Segura aqui Amor, pior é que eu sabia que tem gente te ouvindo e que eu tava sentindo pressão Ah, mas não pode importar não Aqui, vocês vão ter que segurar porque eu tô dando risada de agachar, gente Tem que entrar na brincadeira Eu escutava você Eu ri muito Agora, uma coisa que ia ficar mais legal se eu tivesse o microfone pra ela me ouvir Eu queria falar assim, olha pra cima, olha pra baixo Eu também, eu te ouvia É? Você que não tava me ouvindo então No começo eu tava falando com você, você não falava nada e eu pensei que ela não tá me ouvindo Porque ela tá com o fone me ouvindo Eu falo baixo, né? Vocês já reclamam? Obrigado Eu falo baixo porque vocês já reclamam, mas eu tava te ouvindo todas as vezes Inclusive eu mandei você olhar pra cima e pra baixo várias vezes Oh, vocês vão também, né? Vai Ah não, eu sempre ia Todo mundo aqui vai passar por isso É muito doido, velho Vocês não tem uma câmera, uma TV não, né? Eu achei que vocês tavam vendo o que a gente tava vendo Não, também não No começo você fica assim, a resolução é baixa, não sei o que É Na hora que o negócio movimenta, quer nem saber de resolução, velho Porque você sente tudo, é como se você estivesse lá Ah sim, eu nunca fui não, eu já fui aqui o negócio trem todo Pois é, e ele vibra, então ele faz todo movimento, ele parece que você tá lá Por que vocês ficaram? Por que vocês ficaram? Por que vocês olharam pra trás? Por que vocês olharam pra trás? Ah, o Ramon pediu pra mim ver uma cena, acho que o cenário assim Por que vocês viram pra trás? Por que vocês viram pra trás? Não Eu não quero olhar, eu não quero olhar Eu não quero olhar O curaco O ouvido O ouvido Não, a impressão A cara é o vento Eu sofre na cara do Júger Olha o vento O que é isso é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? isso é muito louco ela vai passar mal o que o Diogo está muito interessado? oi 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 o Posto-me, deixe-mos. Estou bem, estou bem, estou bem. Estou aqui, por que? Estou aqui, 종as eu estou aqui? Estou aqui, estou aqui. Vamos! Vamos! Que bom é! Se você gravar esse vídeo, você vai ver se você quer ver ela. Amor, filma com a live cloud. Mas vai de frente. Pode ter só uma monta na bolsa. Não. Pega a surpresa do meu bolsa e eu acho que dá para o audio. Tá tudo. O que atrasa? Já começou? Não parece que já começou não, ué? Que isso? Não parece que. Isso é dois pesos, não é só não, ué? Por que? Por que? Por que? Tchau. 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 Tchau.